Procura a jogada, vai pra frente, atravessando o meio do gramado, é o grande tribulador do time italiana, torcida italiana, gosta dele, fica vibrando quando ele pega a bola, quando ele domina a bola, vai correndo, arrumando a jogada, fez o passe para o outro lado, fechou o cabrini, correu, domino, vai cruzar, cruzou, atenção, é fogo, é gol! Gol! Paulo Rossi! A gente pensa que o Danato está dormindo, de repente ele abre o seu sentáculo, que é fogo, aí o Brasil soca, se dominou, atenção, é fogo, é gol! 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 Valeu, sábigo! Estremece Barcelona! Um para o Brasil, um para a Itália, a torcida brasileira, movimentada, a bola ficando com o Leandro, o Leandro deixou pra Ceres, o Ceres, o Ceres, o puxando, puxando pra junto, atrapalhou, perdeu pra Paulo Rossi, vai pra Ceres, com o Gagão! Gol! Gol! Rápido! Sofrando, vai sofrendo, aguenta coração, vai embora Júnior, carrega o Brasil, Júnior, a esperança brasileira, rodou abrindo o jogo, na frente e na porta e direita pra Falcão, Falcão, arrumou, pela linha esquerda, tem gente, Valcão, por isso vai, vai, gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Balcão, torcida brasileira! Vai bater de perna esquerda, correu! Atenção, balão subiu, desceu, saltou na cabeça das socas, a bala inspirou! Atenção, é pouco, é gol! Outra vez, Paulo Rossi! Deus do céu, Deus do céu! A defesa brasileira descuizou-se numa bola devolvida, recuperada! Foi chutada papel na defesa, inspirou! E o Paulo Rossi, como um relâmpago na mirada, surpreende a balunir! De novo estamos sofrendo! De novo estamos perdendo! O tempo passa! Na hora de jogo e tata final! Paulo Rossi número 20! A gente dizia Deus do céu! O Brasil é in lacrime! In Italia si delira! Berzot abbraccia tutti i suoi ragazzi, ma l'abbraccio a Rossi é commovente! Il Mundial agli occhi sorridenti di Pablito! Dentro di noi avevamo una tale forza, una tale convinzione che a quel punto lì non ci sarebbe stata squadra in grado di opporci con una grande resistenza. E comunque è stata sicuramente una grande soddisfazione per me personalmente, forse doppia rispetto agli altri perché venivo anche da un periodo abbastanza buio. Mua!